E aí 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 Caraca mano vocês já estão aqui assistindo ainda morrer Caramba vocês são rápido hein mano Caraca mas espera aí que eu tenho uma coisinha para falar para vocês beleza Rapidinho Tem que se inscrever nesse canal Deixa o like E compartilha com seus amigos beleza 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 Fá então né mano Vamos lá né velho chega de enrolação E vamos pra Vamos logo né mano Falar o que tem que falar né Fala Nenequinhas beleza Tudo bem com vocês né mano Trazendo aqui mais um vídeo aqui nesse canal Uh Só um minutinho Deixa eu dar uma respirada E o que que é gente O que que é gente O que eu vou falar aqui Nesse vídeo É Me dá só um minuto Uh Ah Olha Falei demais Então né galera É Hoje né velho Eu vou contar para vocês É O que aconteceu né velho em toda a minha vida né mano É muita gente né velho tem curiosidade de saber como é a vida dos outros Então eu vou contar aqui no YouTube mesmo É Bom né velho Praticamente eu nasci no dia 10 de fevereiro De 2008 Né gente eu tô com 12 anos agora Beleza né mano Aí Beleza E né mano É Quando eu tinha 4 anos Eu fui na casa da minha avó pela primeira vez Sim mano E foi muito divertido a gente Eu tô Ela deixou eu comer Um monte de porcaria Te amo minha querida avó Mua E aí né mano O que que aconteceu né velho É Eu não lembro O que que eu ia falar mesmo Esqueci Zoeira galera E né mano Quando eu tinha 7 anos 7 anos 7 anos 7 anos 7 anos Eu fiz meu aniversário E teve uma festa Muito louca 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 Ah Que foi Foi muito louca Oxa Oxa Foi muito louca Qual o problema Foi muito louca E quando eu tinha mais ou menos uns 10 Ou 9 É o que aconteceu É Eu comecei a morar Em um apartamento Sim Meus jovens Meus nenéquinhas Sim Comecei A morar em um apartamento E bem no último andar Então tipo Eu não podia pular Não podia correr Não podia usar o banheiro Tá isso ai pode Por que que eu to falando de banheiro É né mano Fora isso Nada demais né velho E né mano Eu pulava tanto mano Que eu não sei como Não sei como o vizinho Não vinha reclamar Mas beleza né velho 2017 pra mim foi um ano muito bom Muito bom mesmo Tava indo na escola Gostava da maioria dos professores né mano Porque não da pra gostar de todos os professores E E E E E Só que ai né mano tipo Chegou um ano que eu Que eu não queria falar aqui no No Youtube Mas eu tenho que falar né Que foi o ano de 2018 2018 Sim né mano tipo Se o seu 2018 foi ruim Eu to na lista também cara 2018 pra mim foi muito ruim gente E se pra você foi bom Então ó Deus abençoe você Mas só que pra mim não foi bom gente Não foi nada bom Não foi nada bom Aconteceu muita coisa E foi ai que meus pais acabaram se divorciando E sim Foi triste Foi triste Foi triste E também foi na época que a menina que eu mais gostava Deu e me deu um fora no Na escola Eita Não era pra falar isso Ai meu nariz Mas tirando isso ai né mano Vamos falar de coisas boas E quando chegou 2019 Foi um ano muito bom Né mano Foi um ano muito bom E foi muito daora né velho Muito daora mesmo Mas enfim né velho Até né mano 2019 foi top E só que teve um problema 2020 foi ruim Foi um dos piores dias da minha vida gente Foi um dos piores Sabe por que? Porque né mano 2020 foi muito difícil Teve pessoas que perderam parentes né mano Que pegaram o coronavírus Ou alguma coisa assim Ou ficou doente Ou teve uma parada cardíaca Não sei Mas né velho Comigo foi diferente Eu não perdi ninguém Graças a Deus Obrigado E né mano É Apesar de 2020 Ser ruim né mano É O que teve de bom em 2020 Foi eu ter criado O meu canal no YouTube Que foi né velho A coisa que eu sempre quis fazer na minha vida Só que tipo Quando eu criei velho Eu achava que ia dar um monte de haters Tipo Seu vídeo é uma porcaria 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 Só que não foi bem isso O pessoal curtiu E eu não sei como Mas curtiu E Eu acho né mano Que praticamente Pra mim é só isso né velho É só isso as coisas mais importantes Mas enfim né mano Eu vou fazer um rock and roll Então é isso né mano Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram deixa o seu like Se inscreve nesse canal E ative o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Porque quem se inscreve no canal Vira o Nenequinha Então seja o Nenequinha Beleza É isso Tchau